Olá, tudo bem com você? Vou fazer um vídeo aqui. Talvez seja o vídeo que mais tem a ver com o nome do canal. Essa aqui é uma miniatura de uma moto niveladora Caterpillar 24H em escala 1 para 50. Por que eu estou mostrando essa niveladora? Porque eu tinha uma outra miniatura de uma Caterpillar, porém é 14M, uma niveladora 14M. Como eu não trabalho mais em mineração e não gosto mais de mineração. Todo o amor que eu tinha por mineração se perdeu, né? Então o que eu fiz? Peguei a outra niveladora e troquei as minhas plantinhas de fundo aí, né? Numa caixa de urussu amarela. Chegou outro dia e já está entrando com o polo. Está aí a minha urussu amarela. Na verdade, o que eu estou fazendo é trocar um hobby pelo outro, né? Olha, está chegando com o alimento. Eu tenho uma... Eu tenho aqui uma da saia. Já está aí. Guaraipo e boca de sapo. Agora consegui uma urussu amarela. Vou abrir a caixa. Essa aqui é uma divisão. O rapaz quis um... quis a miniatura, né? É um meliponicultor aqui. Tem bastante variedade, bastante urussu amarela. Aí eu mandei a foto das miniaturas para ele. Ele escolheu a... A niveladora para dar de presente para o pai dele. E em troca me deu essa caixa aqui. Bacana demais. Se Deus quiser, essa aqui é a primeira de muitas, né? Ela está sendo alimentada, né? Porque é uma divisão. Mas está uma divisão bem forte. Está aí o potinho de alimento. E muito... Muito geoprópolis aqui, né? Com certeza deve ser porque ela não tem aquele... Que a proteção preta está só com esse plástico. Deve estar entrando muita claridade. Para dar um jeito de providenciar uma... Plástico preto para colocar em cima dela aí, ó. É bonitinha demais. Minha primeira urussu amarela. Olha, olha, olha que chique. Coloquei ela no canto aqui. Do fundo do terraço. Para não entrar em conflito com a área de voo das outras, sabe? As outras estão para a frente do terraço. E voam no sentido da rua. E essa aqui voa no sentido fundo aqui do quintal. Do lado da minha casa que tem uma área verde. Que é que tem uma nascente preservada. Eu estou a... Três casas, né? Dessa área verde. E tem a rua. Mais um... Os lotes de baixo. E embaixo também tem um... Passa um córrego. Mais uma pequena área verde também. Então... Aproveitar que eu... Eu estou nessa área. Com bastante vegetação aqui. Colocar mais ovelhinhas aí. Bacana. Ficar com uma tonela não. Deixa eu chutar um pá de novo. Vai lá para dentro. Vai lá para dentro. Vai lá, vai lá. Para dentro. Para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Pronto. Não apertei nenhuma. E as não são tímidas não. Igual o Manassá e Guaraipo não. Estou abrindo a caixa lá. E as estão saindo. Chegando numa boa. Bom demais. É isso aí. Um abraço para você que me acompanha. Tudo de bom. Muita paz, muita saúde. Beleza? Fecha aqui na... Ouro Sul Amarela. Tchau. 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 Tchau.